Guarda a roupa colorido Tô nas roupas brancas pra lavar Eu não sou mais teu amigo Se for pra contar eu não quero mais brincar Bate vento na janela Todas as folhas secas vão ao chão Deixa a porta entreaberta O sol vai entrar, iluminar o salão Da rede colorida Nasceu uma paixão E a psicodelia Não vai ficar em vão Porongo, porongo Cada um pinta uma cor Enquanto a donzela Não pinta a minha flor Outono, outono A estação do amor Contrário à primavera Traz a minha dor Da rede colorida Nasceu uma paixão E o chá de chimia Não vai ficar frio, não Bolinha de luz Rede na sala de estar E o banco do jardim Também vou convidar Garrafa, bebida A vela vai pousar Cadê a televisão? Troquei por conversar Troquei por conversar